...Deni Pessa e Cícero Cosme Limoeiro e Iguatú se encontrando aqui no palco do Festival da Feira. Eita que é o Deni já tá aqui à minha direita, esses corpos chegando aqui e eu vou pegar ali o envelope pra você tirar a sua sentença. E, e, som, som, e, som, ok, som, a, som. Foi só a beleza. Prontinho? Vamos lá? Aqui já está, as minhas mãos, o que vocês vão cantar, cestilhas, 5 minutos, vocês vão cantar pra o povo, pra nós. Os dramas da vida real. Os dramas da vida real. Vamos ouvir e aplaudir ao Deni Pessa e Cícero Cosme. Vamos lá, querida. Próxima beleza, seja bem-vindo. Próxima beleza, seja bem-vindo. Próxima beleza, seja bem-vindo. Vamos lá! Próxima beleza, seja bem-vindo. Dramas da vida é a doce andarino de estrada Consultar no psicólogo se a mente estiver pesada E resolver a depressão se a carga estiver pesada Pessoa e alcoolizada e sem ter uma atitude A droga tomando conta dessa nossa juventude A medicina acabando e o povo sem desaúde Perder toda plenitude em um amor infeliz Contratar advogado em um divórcio maldiz E resolver uma sentença na presença do juiz Mãe de família infeliz com o filho não dialoga Vendo seu filho jogado no mal e cama da droga Tenta tirá-lo e não pode ver que seu filho se afoda Não tem a vida por fora tendo um destino cretino Vê sua esposa assaltada na mira de um libertino Que sofreu os golpes corruptos de um governo assassino Pai matando seu menino Sua mãe sem ter sossego Vendo da vida real eu digo sem ter apego O pobre pai de família morrendo sem ter emprego Ainda falta de sossego dentro da população A alta da gasolina, aumento de inflação Tramas da vida real, maltratam qualquer cristão O povo sem ter perdão e tanta mulher perdida E tanto pai de família e afogado na bebida Esquecendo da família e de viver a sua vida A prática do homicida tem atenção tão grosseira Preconceito racial que maltrata a vida inteira Por exemplo, o convívio da seleção brasileira Estou vendo a vida inteira, pois tanto ato infeliz Pois quem não quer trabalhar e por tudo se maldiz Mulher deixando o marido para eu virar nera e diz Um casamento infeliz Um casamento infeliz, desunião conjugado Ser a vítima de covid na sala de hospital São esses piores dramas dentro da vida real O jovem sendo imoral e só fazendo ação feia Não respeitam os próprios pais Fala mal da vida alheia Roubou um que é dos outros e vai parar na cadeia Drama que é coisa feia que perde a perseverança Por exemplo, imaginá-lo em um jogo de vingança Invadir a creche alheia e assassinar a criança Gente sem perseverança que é metido a afoito Não sabe dar uma esmola, nem bolacha, nem biscoito Mas puxa e a arma e mata um irmão com trinta e oito É mulher que faz o coito de inventar um aborto É o marido trabalha ser vítima de um absurdo Surtos, saber que ele saiu vivo e tem risco de voltar no outro Valeu gente, vamos aplaudir a Denis Bessa e Cícero Cove Com a cestilha maravilhosa Meu amigo Elios, seja bem-vindo meu irmão Fica à vontade aqui, curtindo o melhor da cantoria E vamos trazer aqui o mote em sete sílabas Que diz o seguinte O que de graça aprendi, de graça vou ensinar O que de graça aprendi, de graça vou ensinar Cinco minutos para a Aude Bessa E Cícero Cove, um aplauso de vocês Vamos aplaudir a VU para o meu irmão O que de graça aprendi, de graça vou ensinar Sem dizer que no sertão o povo bota em carroça Com enxada, limpa a roça e limpa o mato de mão Aprendi com perfeição para eu poder divulgar Papai pôde me ensinar e foi assim que eu vivi O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar Como todo mundo levo a parábola coroada Que tem na Bíblia sagrada igual o povo judeu Da maneira de Zaqueu, aprendi a acreditar E pro cão não me procurar, eu a Cristo me rendi O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar Sem dizer que aí com sina venceu mais de um duelo Que bateu na tamburela, morreu, pois fez muita pena Sem dizer que Felomena fez muita gente brincar Achar graça e falar, tudo isso eu já li O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A queda de Coliseu e antigo político Sobre Nicolás Maduro no Brasil apareceu A batalha de Teseu e os quadros de Renoir Nunca fui nesse lugar, mas na minha mente eu vi O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A vida de Lampião, história de Conditeu Também de Bartolomeu e do grande Rei Salomão Você penda em minha mão, falando em Padre Escobar Ninguém vai me superar, tudo na revista eu li O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A vida de Lampião, morreu na grota de Angico Sobre os colonéis mais ricos que conheço do Zetão De Padre Cícero e o Romão, que eu vi Roma coroar De Juazeiro no lugar, o Santo do Cariri O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A vida de Lampião, morreu na grota de Angico Doutor Pompensei a peça que viveu em Nimueiro Foi um grande mensageiro, ao falar nele me interessa Aprendi a cantar com pressa, ninguém pode me barrar Deus pode me ensinar, daqui para eu parir O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A buscar sempre o tesouro, a vida e o galardão No livro da salvação, eu aprendi sem ter coro Sobre os conselhos de ouro, o pai querendo aconselhar Parei para lhe escutar e o que lhe disse eu segui O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar Sobre história de trancoso e de grande repetista Eu tenho em minha revista, em um vato em José Cardoso E o Vanildo que é famoso, que aprendeu muito cantar Ninguém pode lhe barrar e em toda revista eu vi O que de graça aprendi, de graça vou me ensinar Tudo do rei Salomão, eu estou sabendo agora E a caixinha de Pandora coloquei na minha mão Eu vi na televisão e aprendi a pesquisar Tudo que vou digitar é só dos livros que li E o que de graça aprendi, de graça vou me ensinar A guerra da balaiada e a história de camões Sem falar sobre as visões que teve em torta emada Você não sabe de nada e nem pode me acompanhar Eu vi e fui pra lhe ensinar De todos os livros que eu li O que de graça aprendi, de graça vou lhe ensinar Maravilha, vamos dar pra dia dupla Cícero Costa, pra dia de Bessa A Lanita, por ali, Lanani Abraço E vamos lembrar, gente, nós recebemos o apoio Da Secretaria de Cultura do município de Paulo do Serro Através da secretária, Marco Pontes Assessorado aqui pelo nosso amigo Miri Que nos dá toda a cobertura aqui Tá bom? A gente agradece de coração o apoio E vamos trazer aí um mote Indecacílamo que diz o seguinte No silêncio da noite, calma e fria Uma aura de paz será sentida No silêncio da noite, calma e fria Uma aura de paz será sentida Cinco minutos para Cícero Costa e Aldo Universa Com a praia de vocês Vamos pra praia de tudo, meu irmão Com a praia de combustível Que os cantadores se inspirem cada vez mais Música 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 Vou fazer a maior reflexão Música 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 É aí que eu balanço uma criança Nessa hora que eu mato minha sede Quando deito sozinho em minha rede Minha velha que vem e me balança No momento que eu crio esperança Sigo firme, pois de cabeça erguida Não me faltem o pão, nem a comida Agradeço a Jesus e a Maria No silêncio da noite, calma e fria Uma hora de paz será suzível Ao invés de fazer passada lenta Deus me ajuda de fato nos momentos Ao invés de seguir com passos lentos De sair de uma crise violenta O cordeiro de Deus me apacenta Minha fé não vai ser diminuída Quem possui uma alma arrependida Vai morar com o filho de Maria E no silêncio da noite, calma e fria Uma hora de paz será suzível Aplausos, gente Mais um aplauso Muito bem cantado o mote Vamos lembrar aqui mais uma vez Que dias 15 e 16 de junho Haverá mais um grande festival No nosso soroço, cidade junina Na coordenação do nosso grande poeta Amigo Aldacir de França Com as oito melhores duplas de repetistas do Nordeste Quando estarem lá participando É uma honra para mim Ser convidado do nosso companheiro Aldacir de França Bom, gente Vamos trazer agora Como a outra dupleta A minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Cinco minutos Para a hora de aniversa E Cícero Corro Com o aplauso de vocês Vamos para o aplauso Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Nasci pra ser repetista Cantador ainda sou Eu canto e faço meu show Dando uma de artista Pelo meu ponto de vista Eu nunca fui arigó Mas canto arrojando o nó E cantando eu nem destaco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Lutei pra crescer na vida O sertão é minha escola Minha arma é viola E sem ter passo em tristecida Minha paz será sentida O meu jogo é dominó O meu estilo é forró E meu jogador é luka Minha maleta é um saco E o gareado é um nó Minha maleta é um saco E o gareado é um nó Minha vida é no Nordeste Sou um homem bem casado Por Deus eu sou respeitado E sou um cabra da peste O filme de faroeste Pra mim ele arrocha o nó Pois eu nunca canto só Pois com arrepentista fraco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Aprendi ser tangerino Por ser firme do sertão Como inchado em minha mão Sempre fui um peregrino Gosto de comer suíno E de também a rocha-nó Meu lutador é popó E meu jogador é luka Que minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó Eu me criei no sertão Por lá foi o meu trabalho E o meu jogo é de baralho E bola rolando no chão Quantos pão de exposição Porque não sou arremó Não sou poeta Porque cantando eu nem destaco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó O meu destino cresceu Nas caminhadas da vida Eu curei minha ferida Do jeito de mar do teu Eu subi como o zaqueu Sou crente igual a jagó Meu humor é de jericó E café torrado é um saco E meu cadeado é um saco Minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó Não faço decepção Canto para o faraó Para o sujeito no pó Só não canto é pra macaco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco E meu cadeado é um nó Valeu, valeu E meu cadeado é um nó E meu cadeado é um nó Deoamente é um saco Obrigado